Uma outra parte do evento da Disney que foi recheado, mas assim, recheado de informações foi sobre a Marvel, sobre o MCU, o Cinematic Universe da Marvel, o Universo Cinematográfico da Marvel que vai envolver séries, vai envolver filmes, um monte de coisa e o vídeo de hoje é pra comentar sobre tudo que foi anunciado e dito. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar sobre as coisas, esse é o primeiro vídeo no canal, assine aqui embaixo, faça parte do Bilheterama e deixe aquele like que eu agradeço de coração. Essa parte da Marvel abriu com o Kevin Feige falando sobre Wandavision, que teve até um trailer, mas eu nem vou me estender muito aqui porque a série já sai agora dia 15 de janeiro no Disney Plus e fica aqui o aviso, vai ter análises semanais de Wandavision aqui no canal e lives lá na Twitch do Tênis Verde, então se você quiser acompanhar e interagir comigo ao vivo twitch.tv barra Tênis Verde, segue lá pra não perder nenhuma das lives. Logo após o trailer, o Kevin Feige falou que Elizabeth Jones está filmando o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que além dela também vai trazer de volta o Benedito com o Berbete, a Rachel McAdams, o Benedito Wong e até mesmo o Childe Ed For como o Mordo. E além dessa galera toda, foi anunciado que terá a Schottel Gomes fazendo a América Chaves que é uma personagem recente dentro dos quadrinhos, ela é de 2011 e ela é uma personagem que acabou fazendo parte dos Jovens Vingadores que é uma promessa que a Marvel está construindo aí pro futuro dentro do MCU. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vai chegar no cinema dia 25 de março de 2022 e o Kevin Feige fez questão de ressaltar que terá ligação tanto com WandaVision quanto com Homem-Aranha 3. Depois tivemos a data de Falcão e o Soldado Invernal que vai chegar no Disney Plus em março de 2021 e terá seis episódios, além de terem soltado um trailerzinho. O trailer tem uma pegada bem próxima do Soldado Invernal e inclusive tem uma cena que o Falcão pula do avião que me lembrou muito o começo do Soldado Invernal e imagino que será uma minissérie de espionagem, com ação, com o Sam lidando com o legado do escudo do que é ser Capitão América, do que o Capitão América representa que trará outros, quem sabe, personagens tentando assumir o manto, como o US Agents. Além disso, temos o Barão Zemo que aparece brevemente no trailer e o que parece ser um novo grupo terrorista, usando máscaras com a mão vermelha que pode ser uma referência ao vilão Flag Smasher. Depois fomos para a série do Loki, que vai ser lançada em maio de 2021 no mesmo período ali que vai sair o filme da Viúva Negra. Eu não vou me estender sobre o Loki, porque tem um vídeo só sobre o trailer vou deixar aqui no cardzinho para você ver mas uma coisa que eu quero comentar, que eu estou achando muito interessante como as coisas da Marvel estão começando a se ligar muito uma atrás da outra porque a gente tem WandaVision em janeiro, tem o Falcão e o Soldado Invernal em março aí em maio a gente já tem a Viúva Negra, tem o Loki então as coisas estão começando tipo, ó, uma atrás da outra para você ficar engatado o tempo todo dentro do MCU o que eu particularmente acho muito legal. A animação What If, por sua vez, vai brincar com as possibilidades de mudança do que conhecemos como MCU como por exemplo, a Peg recebendo o soro do super soldado e se tornando a Capitã Britânia ou o T'Challa sendo levado pelo Yondu e se tornando o Star-Lord entre diversas outras histórias. O What If me deixa muito empolgado porque eu gosto muito de animação quem acompanha o canal sabe muito bem disso não teve data anunciada, mas vai sair ali na meiuca do ano de 2021. Shang-Chi terminou de ser gravado e vai ser lançado em 9 de julho de 2021 e uma outra série que vai sair em 2021 ainda, lá para o segundo semestre vai ser Miss Marvel, que começou a ser gravada recentemente eu adoro a personagem, eu acho que a Malacca é uma personagem incrível e aí teve o anúncio da série saindo em 2021 ainda e também teve um vídeo mostrando as pessoas que estão trabalhando dentro da série falando um pouco sobre a personagem a escolha da Iman Velani como atriz e também teve algumas pequenas ceninhas muito legais um inclusive que mostra ela junto com o amigo olhando para o que parece ser uma fantasia da Capitã Marvel que é uma personagem que ela adora. E falando em Capitã Marvel Capitã Marvel 2 foi confirmado que vai ter a direção da Nia da Costa mas mais interessante que isso é que terá a presença da Miss Marvel, da Kamala Khan muito incrível isso e também da Monica Rambeau que está em Wandavision que vai sair no começo do ano que vem ainda em 2021, no dia 5 de novembro vamos ter o filme dos Eternos que era para ter saído esse ano e foi colocado daqui a um ano que até agora não saiu nenhum vídeo não saiu nada disso mas eu lembro que na Comic Con de 2019 teve um trailer para a gente que estava lá eu estava assistindo que eu achei muito incrível pelo fato de ser diferente do que a gente espera dentro do MCU por ter uma pegada meio épica meio árvore da vida do Terence Malick que foi total inesperado que eu gostei muito e tem a direção da Chloe Zhao que está sendo bem cotada para o Oscar de 2021 por conta do filme Nome é Landland depois Hawkeye a série do Gavião Arqueiro que vai sair em 2021 que vai trazer o Jeremy Renner como Clint Barton e a Hayley Stanfield como Kate Bishop mas eu não vou me estender muito sobre Hawkeye porque vai ter um vídeo exclusivo sobre essa série que eu vou lançar depois então se você ainda não faz parte do Bilheterama assina o canal para não perder esse vídeo que vai estar muito legal She-Hulk vai ter a série dela que a gente já sabia mas foi confirmado oficialmente que vai ter a Tatiana Maslany fazendo a personagem principal além de voltar o Abominável do Tim Roth vai ter o Bruce Banner barra Hulk do Mark Ruffalo e vai ser um monte de personagens juntos porque ainda estão cogitando a questão de ter o Hulk vermelho que pode entrar aí nessa mistura, nesse balaio mas também vai ser uma série sobre a She-Hulk sobre a Jessica personagem quanto uma advogada e ela é especializada em casos envolvendo super-heróis o que muito me lembrou Harvey, o advogado que era um desenho que passava no Adult Swim que era o Harvey, o advogado lidando com casos jurídicos dos personagens da Hanna-Barbera que eu imagino que pode ser quase que um caminho que a gente tome dentro da série da She-Hulk que pode trazer personagens muito conhecidos como talvez o Homem-Aranha e outros bem obscuros para fazer uma puta graça em torno disso também foi falada sobre a série do Cavaleiro da Lua Moon Knight mas não foi confirmado quem será o personagem havia especulação umas semanas atrás do Oscar Isaac mas como não foi dito oficialmente que vai ser ele a gente ainda trata com um pouco de desconfiança o que foi dito e a gente sabe é que vai ter a direção do Mohamed Adzib e também que vai ter uma vibe meio Indiana Jones com aventura e ação que pode ser muito legal entre as coisas que foram anunciadas que a gente não tinha ideia vai ter uma série do Secret Invasion da invasão secreta que envolve os Skrulls que vai trazer de volta o Samuel L. Jackson e o Ben Madison como o Nick Fury e como o Talos que vai adaptar a série clássica história dos quadrinhos dos Skrulls se infiltrando na terra se passando por pessoas até mesmo por heróis uma outra série que foi anunciada que eu sequer imaginava que ia ter mas que me deixa muito feliz é a da Ironheart que terá atriz Dominique Thorne como a Riri Williams inclusive o Kevin Feige fala que ela é a pessoa que tem a armadura mais avançada após o Tony Stark e tanto Ironheart quanto Invasão Secreta estarão diretamente conectadas com os filmes do MCU já Armor Wars que vai ser uma série que vai ter o Don Tiedel como máquina de combate vai lidar com o temor que o Tony Stark tinha na época dos filmes dele que era justamente da sua tecnologia cair em mãos erradas então provavelmente vai ter um monte de robôs de armaduras e de muita luta envolvendo esses robôs armaduras que pode ser bem interessante até aí foi anunciado um especial de Natal de Guardiões da Galáxia para 2022 com a direção do James Gunn além de o I Am Groot que vai ser uma série de curtas animados que eu tô achando isso muito curioso que meio que cada grande franquia tá seguindo esse caminho de ter seus próprios curtas dentro do Disney Plus tem os curtas da Disney tem os da Pixar foram anunciados os de Star Wars e agora também tem os da Marvel dentro do Groot que é muito legal já tem o What If e agora tem o do Groot quanto aos filmes que vem por aí quanto aos filmes mais pra frente lá pra 2022 temos Thor Love and Thunder dirigido pelo maravilhoso Taika Waititi que é um dos filmes que eu estou mais aguardando que vai trazer o Chris Hemsworth de volta como Thor vai ter a Natalie Portman sendo a Thor também vai ter a Tessa Thompson linda e maravilhosa como a Valquíria e foi anunciado que o Christian Bale estará no filme como o Gore que será o carniceiro de deuses e eu acho que esse nome é meio que explicativo ele vai ser o vilão do filme e Thor Love and Thunder tem lançamento previsto para 6 de maio de 2022 o Blade que foi anunciado em 2019 com o Marshall Hall ali ainda continua sem informações mas o Kevin Feige falou que em breve muito em breve a gente vai ter mais informações sobre o projeto Homem-Formiga 3 se chamará Homem-Formiga e a Vespa Quantumania e terá recasting da Cassie Lang que será interpretada pela Catherine Newton além do Jonathan Majors como Kang o Conquistador e eu gostei muito do título Quantumania que parece quase uma coisa de luta livre que pode ser algo muito engraçado pensando como eles podem fazer isso o Kevin Feige comentou sobre a triste perda que a gente teve em 2020 que foi do Chadwick Boseman falando que não haverá recasting para o papel do T'Challa e que o Ryan Coogler está trabalhando na continuação do filme que chegará aos cinemas em julho de 2022 mas por enquanto é isso que a gente sabe nada mais foi dito eu acho que é até válido ainda ter um tempo para a gente ter informações acerca desse filme até em respeito à memória do Chadwick e para fechar o Kevin Feige anunciou o filme do Quarteto Fantástico sendo dirigido pelo John Watts que é o cara que dirigiu Homem-Aranha De Volta ao Lar Homem-Aranha Longe de Casa e que está dirigindo o terceiro filme que vai sair em dezembro de 2021 então eu imagino que o filme do Quarteto no mínimo deve ser lá para 2023 ou mais para frente ainda mas já é legal ver que a gente está tendo vislumbres do que ainda vai vir mais para frente no MCU para deixar aquele gostinho de quero mais enfim pessoas esse é o vídeo fazendo esse apanhado de tudo que o Kevin Feige anunciou no Disney Investors Day para qual dessas você está mais empolgado deixa aqui embaixo nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não fez isso clicando na bolinha aqui do ladinho deixar aquele like se você curtiu o vídeo que eu agradeço de coração e compartilhar com seus amigos manda para aquele amigo que fala olha o tanto de coisa que a Marvel vai lançar ainda manda esse vídeo para lá que ele curte o vídeo se inscreve no canal e a gente cresce fica cada vez melhor e a gente se vê na próxima então tchau gente